dos vereadores e dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando os nossos trabalhos, gostaria de solicitar da vereadora Fátima a leitura de um texto bíblico, a qual solicito que todos se coloquem em pé. Leitura de Eclesiástico, capítulo 8 ao 10, A Procura da Justiça. Se procurares a justiça, encontrá-la-ás, e nela se revestirás como de um manto de glória. As aves chegam-se para os seus semelhantes, assim a verdade volta para aqueles que a praticam. O leão está sempre à espreita da presa, da mesma forma, o pecado para os que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 10 de novembro de 2014 e extraordinária do dia 10 de novembro e de 12 de novembro de 2014, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito da secretária designada a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Oficio número 122, de 12 de novembro de 2014, em resposta ao requerimento 131 da iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Oficio número 123, de 12 de novembro de 2014, em resposta ao requerimento 133 da iniciativa do vereador Marcos William. Oficio 124, de 2014, de 12 de novembro, em resposta ao requerimento 134 da iniciativa de todos os vereadores. Oficio 125, de 12 de novembro, em resposta ao requerimento 135 da iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Oficio 126, de 12 de novembro, em resposta ao requerimento 136 da iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Oficio número 127, de 12 de novembro, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento 132 da iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Todos assinados pelo prefeito Luiz Carlos Gibson. Oficio, em virtude de um compromisso na Assembleia Legislativa, junto com os deputados estadual e federal do PMDB, no qual estarei discutindo o assunto que futuramente poderá trazer benefícios ao nosso município, venho através desse justificar minha ausência na 98ª sessão plenária ordinária que será realizada no dia 17 de novembro, às 17h30. Portanto, em cumprimento ao regimento interno, apresento a referida justificativa de ausência e solicito a deliberação do plenário. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, vereadora Célia Regina Sobrinho Andrade. Projeto de lei 82, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 64, de 7 de novembro de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 126 mil. Justifica-se o referido crédito suplementar em razão de que a aquisição dos veículos contribuirá no processo de trabalho junto a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, tais como centro da juventude, contraturno social e sócio-educativos para crianças e adolescentes, centro de convivência do idoso e centros de referência de assistência social, CRAS, uma vez que será realizado o transporte de crianças, adolescentes e idosos que residem nos bairros distantes dos serviços citados, possibilitando, desta forma, a maior inclusão na demanda apresentada junto aos programas e serviços ofertados, bem como o transporte dos usuários da política de assistência social inseridos junto à proteção social básica em atividades sócio-educativas e que visem à emancipação social das famílias e à convivência comunitária. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciado em regime de urgência. Sem mais para o momento, o externo protesto de estima e a presta extensiva aos demais vereadores. Assino o prefeito Luiz Carlos Gibson. Emenda número 35, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei 75, alterando o quadro demonstrativo de despesas do artigo 2º da seguinte forma, 02, Secretaria-Geral de Gabinete, 02.014, Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito. Emenda número 36, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei 75, alterando o artigo 3º, passando a vigorar da seguinte forma. Artigo 3º. Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2014, fica incluída a ação no programa constante da lei municipal, número 20 e 24 de 2014, PPA 2014 e 2017, e lei municipal 2013, de 2013, LDO, 2014, conforme demonstrativo abaixo. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 66, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 51, de 29 de setembro de 2014, que estima receita e fixa a despesa do município de Telemacoborba para o exercício de 2015. Cumpre informar que, se forem realizadas emendas ao projeto de lei 83, que visa compatibilização supracitada, essas deverão ser realizadas também no projeto, hora analisada, que trata da LOA 2015. Ante o exposto, devem ser observadas tais considerações para que se possa dar prosseguimento ao referido projeto. É o parecer. De acordo com o parecer, está o presidente Hamilton Aparecido Machado, o relator Marcos William de Oliveira e o vocal Mário César Marcones. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 68, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 53, de 2 de outubro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná e da Outras Providências. Salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. Assinam o parecer o presidente Hamilton Aparecido Machado, o relator Marcos William de Oliveira e o vocal Mário César Marcones. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 77, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 60, de 21 de outubro de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância do R$ 284 mil. Ante o exposto, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios no referido projeto. É o parecer. Assinam o presidente Hamilton Aparecido Machado, o relator Marcos William de Oliveira e o vocal Mário César Marcones. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 78, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 61, de 21 de outubro de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 381 mil. Ante o exposto, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios no referido projeto. Assinam o parecer o presidente Hamilton Aparecido Machado, o relator Marcos William de Oliveira e o vocal Mário César Marcones. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei 83, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 65, de 7 de novembro de 2014, que altera anexos integrantes na lei número 2062, 17 de novembro de 2014, lei das diretrizes orçamentárias do município de Telemacoborba, para o exercício de 2015, e na lei número 2023, 17 de um de 2014, plano plurianual do município de 2014 a 2017. Oportuno salientar também que, por meio do projeto de lei em análise, estão sendo pretendidas várias alterações, cujo mérito deve ser analisado pelos vereadores, que, como representantes da população em geral, podem sugerir emendas, se entenderem necessárias. Ante o exposto, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios no referido projeto. É o parecer. Assinam o presidente Hamilton Aparecido Machado, o relator Marcos William de Oliveira e o vogal Mário César Marcones. Indicação 908 a 913, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica o senhor prefeito. Recape com lama asfáltico na rua Alcatraz, no bairro São Félix. Passeio para pedestre dos dois lados da rua Guarapuava, no bairro São Félix. Manutenção na Academia ao Ar Livre, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Europa. Tampa para o bueiro, localizado na rua Rio Guaçu, próximo ao número 4, no bairro Área 3. Extensão da rede de energia elétrica e a colocação de dois postos com luminário na rua América, no Jardim São Félix. E manutenção na Academia ao Ar Livre, no bairro Área 2. Indicação número 914, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito. Operação tapa-buracos na rua Beija-Flor, próximo ao número 242, e pintura nas faixas de pedestre na Vila Cristina. Indicação 915, do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito. Recape com lama asfáltica e colocado meio fio na rua Senegal, na Vila Cristina. Indicação 916 e 917, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica o senhor prefeito. Redutor de velocidade do tipo Lombada, na rua Calopsita, em frente ao número 51, no bairro Vila Esperança. Serviço de lama asfáltica e conserto da escadaria da Travessa IP Vermelho, no bairro Jardim Margarida. Indicação 918 e 919, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o senhor prefeito. Colocação no redutor de velocidade na rua Mendes Sá, próximo ao número 285, no bairro Sem Casas. E recape asfáltico na rua Venezuela, no bairro Siqueira. Indicação 920, de iniciativa do vereador Mário César Marcones, que indica o senhor prefeito. Pintura no centro comunitário do bairro Parque Limeira, área 2. Indicação 921 a 926, de iniciativa do vereador Hélio César, que indica o senhor prefeito. Cascalhamento na rua, ao lado do campo de futebol, no bairro Macopa. Proteção de tela nas janelas, reparo no piso, trocar os vidros quebrados, tirar as chapas de metal que se encontram dentro da quadra. Colocação de uma das lombadas na rua Guararapes, próximo ao bar Gaviões, e outra próxima à subestação da Sanepar. Cascalhamento em todas as ruas do bairro Triângulo. Implantação de uma lombada na rua Pau Brasil, próximo ao número 579, na área 1. Cobertura da quadra de esportes do bairro Vila Esperança. Indicação 927 a 930, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica o senhor prefeito. Que seja reparado um serviço anteriormente realizado pela Sanepar, em uma tampa de bueiro que ficou acima do nível do pavimento na rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Sem Casas. Serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Rui Uchuí, na Vila Cristina. Recape asfáltico, recém finalizado, que já se encontra danificado na rua Santarém, na Vila Esperança. Instalação de um ponto de ônibus na frente ou mais próximo possível do EMEPAR. E o estudo de placas indicativas que orientem melhor a localização do local de doação na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em direção ao Jardim Bandeirantes. Requerimento número 140, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Com relação ao estacionamento rotativo, estar, pergunta-se, A. Ele abrange toda a extensão da Avenida Horácio Clabin? Caso negativo, informar detalhadamente qual é a abrangência e justificar o motivo de não estender-se a toda a avenida. B. Encaminhar cópia dos decretos municipais regulamentadores. Requerimento número 141, de iniciativa do vereador Mário César Marcones, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Conforme o ofício 07 de 2014, informa em seu conteúdo que um estudo junto à divisão de segurança e trânsito constatou a necessidade da colocação de semáforos para pedestres em oito cruzamentos e foi solicitada a licitação que se encontra em fase final. Como está o andamento do processo de licitação? Qual foi o parecer jurídico? Caso positivo, enviar cópia da documentação. Caso negativo, quais os motivos da não realização desse serviço? Justifique. Quais são os oito cruzamentos que receberão os semáforos? Requerimento 142, iniciativa do vereador Hélio César, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Está no orçamento deste ano o calçamento poliédrico nas ruas Rio Jaguaribe, bairro São João e rua Itapetininga, no bairro Área 6, se está no orçamento para quando está previsto o início dos serviços? Requerimento número 143, iniciativa do vereador Hélio César, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Existe no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos o serviço de reforma do Centro Comunitário do bairro Santa Rita? Se está no cronograma para quando está previsto os serviços? É só isso, senhor presidente. Portanto, comunicamos que os projetos de lei 082-2014 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Fiscalização para Emissão de Aparecer. As emendas de número 035 e 36-2014 serão encaminhadas para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação em turno único, juntamente com o projeto que as originou. Informo aos senhores vereadores que, recebido o parecer ao projeto de lei de número 66-2014, Lei Orçamentária 2015, declaro aberto o prazo para recebimento das emendas pelo prazo regimental de duas sessões ordinárias, sessão do dia 24-11-2014 e sessão do dia 1º-12-2014. Repetindo, informo aos senhores vereadores que, recebido o parecer do projeto de lei 066-2014, Lei Orçamentária 2015, declaro aberto o prazo para recebimento das emendas pelo prazo regimental de duas sessões ordinárias, sessão do dia 24-11-2014 e sessão do dia 1º-12-2014. Os projetos de lei 068, 077, 078 e 83-2014 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e, posteriormente, encaminhadas aos setores competentes. Neste momento, levo para a deliberação do plenário a solicitação da nobre vereadora Sélia Andrade para justificar a sua ausência na presente sessão. Portanto, colocamos em votação, então, o requerimento da vereadora Sélia Andrade que justifica a sua ausência na presente sessão. Os vereadores que forem favoráveis pela maneira como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Portanto, aprovado o requerimento da vereadora Sélia Andrade. Nada mais constando, solicito ao primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento de número 140, barra 2014. Portanto, está em discussão o requerimento de número 140, barra 2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis pela maneira como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 141, barra 2014. Em discussão. O requerimento. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 142, barra 2014. Em discussão. O requerimento de número 142, barra 2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 143, barra 2014. Em discussão. O requerimento de número 143, barra 2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente. Portanto, não existindo mais requerimentos e, dando sequência, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio, para uso da palavra livre. Faz o uso da palavra, vereador Maurício. Vereador Maurício terá oito minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Para nós é uma honra tê-los todos aqui, nessa noite. Eu inicio, hoje, aqui a minha fala, parabenizando aqui o senhor Manuel Francisco Moreira, conhecido como Chico Moreira. Diretor Executivo da Agência de Desenvolvimento da Cadeia da Madeira do Médio Rio de Bagi. Parabenizo pela grande conquista, ou seja, conquistou o prêmio referência em 2014 para essa agência. E esse prêmio, ele é concedido aos dez melhores destaques do ano. É o reconhecimento da principal revista do setor industrial madeireiro e florestal. As empresas, entidades ou personalidades que auxiliaram o importante segmento brasileiro avançar ainda mais. Então, a todos da Agência de Madeira, nós queremos aqui parabenizar pelo grande trabalho prestado para a nossa comunidade. Também aqui, o que me traz, nesta noite, um outro motivo a ocupar esta tribuna, é para dizer aos funcionários comissionados que nós estamos vendo aqui, o Executivo, que eu estou solidário com vocês. Infelizmente, na semana passada, nós vemos aqui o pronunciamento do nobre vereador, de forma sublimar, que, no meu entendimento, veio a desrespeitar os trabalhadores, que estão muito contribuindo para o nosso município. Quero acreditar aqui que o nobre, ele agiu no rompante do momento. Isso acontece com, muitas vezes, acontece quando nós estamos exaltados. Falamos coisas que, na verdade, a gente não queria falar, mas acaba saindo da boca para fora. Realmente, eu não acredito que, no fundo do seu coração, que ele veja os senhores, ou ele veja os funcionários comissionados, como ele mesmo disse, como um câncer. Afinal de contas, até poucos dias, o nobre tinha ali o seu irmão, que era funcionário comissionado, trabalhando na prefeitura, e até bem pouco tempo. E esse funcionário merece todo o nosso respeito, pela dedicação, pelo trabalho prestado. É um grande profissional, assim como todos os demais, que estão trabalhando, que estão prestando o seu trabalho. Todos nós temos que ter o bom senso ao falar nessa tribuna. Todos nós precisamos ter esse bom senso. Nesse caso aqui, em específico, que nós estamos falando, de pessoas, nós estamos aqui falando de pessoas. Não estamos falando de coisas. Estamos falando de pais de família. Estamos falando de pessoas que precisam desse trabalho, que precisam do emprego. Nós não podemos agir de forma, em momento nenhum, no ato do nosso rompante, agirmos de formas irresponsáveis. Ou seja, totalmente surpresa, provocando, às vezes, a insegurança de muitas famílias, provocando, muitas vezes, as reações adversas daqueles que estão dando o melhor de si, para que as coisas aconteçam no nosso município, para que as coisas hajam. E por isso que eu quero deixar aqui registrado que eu me solidarizo com todos vocês, com os comissionados. E não estou falando de gente que está aí mamando, como dizem muitos na teta da prefeitura, mas estou falando daqueles que estão trabalhando, que estão suando a camisa, que estão todo dia no batente, para fazer as coisas acontecerem. Pois até que nós, que não seja provado o contrário, todos estão aí na lida, porque precisam desse trabalho, porque precisamos. Nós queremos que a nossa cidade ande, queremos que a nossa cidade seja melhor. Então, a todos vocês, o meu respeito, a minha, quero dizer para vocês que nós estamos juntos, e eu acredito que o Nobre, naquele rompante, ele falou coisas que não acredito que sejam dentro do coração dele. Me dá uma parte, Nobre e colega? Pois não, vereador. Eu quero só enaltecer essa questão do comissionado, que muitas vezes a gente diz ou ouve que é indicação política, e evidentemente que cargo comissionado é chamado de cargo de confiança. Eu não vou me estender, mas só quero edificar os cargos comissionados que estão à disposição 24 horas por dia para atender a municipalidade. E, ilustrando isso, quero parabenizar a divisão do esporte através dos funcionários comissionados, que trabalharam sábado o dia todo, à noite, domingo, até o final do dia, até à noite, e demonstrando que o sacrifício não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, inclusive, trabalhando em prol da nossa comunidade. E assim, houve a Copa Cidade de Voleibol, como outras etapas já houveram, outros finais de semana intensos, trabalhando, e enaltecer o belíssimo trabalho por esses comissionados, além da maravilha, da ideia, de homenagear um ícone que foi uma lenda do voleibol em Telemocoborba, com o troféu Amaury Rosa Carvalho. Então, uma belíssima homenagem feita no final de semana pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação. Obrigado, nobre colega. Ok, obrigado, vereador, pelo compartilhamento. E para finalizar, eu quero falar para vocês do meu respeito e da minha admiração por todos vocês que estão aí, contribuindo para que Telemocoborba seja melhor. Muito obrigado e boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Alicésar. o vereador Alicésar, estará oito minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos visitam, nossa assessoria sempre presente, aos nossos amigos dessa casa, sempre prestando um excelente trabalho, a nossos ouvintes e uma boa tarde a todos. Bom, primeiramente, quero aqui, senhor presidente, dar meus sentimentos à família do nosso grande amigo que perdimos no sábado à noite, senhor Carlos Teodoro, é o Carlão lá do Mercado Domingues, um grande amigo, uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, uma pessoa séria, Deus gosta das pessoas boas, senhor presidente, Deus quer as pessoas boas. E quando chama, a vontade de Deus, nós temos que aceitar. Tenho certeza, senhoras e senhores, nós estamos tristes, mas lá em cima o céu está feliz, porque ganhou um grande homem, uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, que Deus, né, conforte o coração dessa família aí, que a gente sempre fala que não é fácil, é uma hora mais difícil que nós temos na nossa vida. Senhor presidente, eu gostaria que fosse oficializado em nome dos 13 vereadores, a família. Também, senhores vereadores, eu quero começar aqui a... Primeiro, a gente esteve ontem lá no bairro Área 2, participando de um evento feito pela Associação dos Moradores, apareceu vários bairros, Vila Osório, Área 2, São Silvestre, bairro São João, bairro São Francisco, onde que eu moro. E ali eu vi, senhores presidentes, a importância que tem o esporte, qualquer tipo de modalidade que existe. Vi ali criança de seis anos até 16, 17 anos participando daquele evento, meninos que foram para jogar bola mesmo, sem, sem rivalidade. revalididade. Esporte é tudo. É tudo. Educação, respeito. Só, senhores vereadores, do outro lado, a gente fica meio triste, né? Que ali tem a quadra de esporte que fica do lado, que já tem dez anos, doze anos, que está abandonada, tomada pelos vândalos. tem uma cancha de areia, também abandonada. Também, senhores, dentro da escola que fica em frente do postinho de saúde, tem um lote lá muito grande que poderia ser ocupado, ser usado, mas o mato está tomando conta, tomando conta daquele espaço ali. eu acho que nós devemos olhar com carinho essa situação aí, onde que tem crianças, ali é perigoso sair uma cobra, uma aranha, morder uma criança ali, fica mais caro. Estarei procurando o núcleo para conversar, para pedir, para olharem com carinho aquela atenção ali. Sei que vai esse ano, esses dois anos ainda, tem muita coisa para fazer, tenho certeza que vai ser feito, porque tinha várias quadras, senhores vereadores, que estavam abandonadas, da mesma situação de lá. Já tem umas quatro, cinco, e tem mais umas duas, três, para deixarem bonito para aqueles moradores e os lá dos bairros. O povo fica feliz, senhores vereadores. A gente sabe que tem ainda aquele desocupado, que não joga, que não joga, que não participa, mas vai lá fazer o vandalismo. muitas vezes, senhores, e fica nas costas daqueles atletas, daqueles organizadores. Muitas vezes, falo para os senhores aqui. Então, estarei procurando, né, que os responsáveis dessas escolas, do Estado, para ver se se dá uma geral boa lá. também, senhores, quero dar meus parabéns ao Colégio Presidente Vargas, que esteve participando dos Jogos Escolares da Juventude, Copa Coca-Cola, foram campeão, e mesmo que não tivesse sido campeão. Estava lá o nome de Telemocoborba, lá naquele fundão, lá no outro lado do mundo, bem a verdade. É muito importante, senhores vereadores, tá? O nome da nossa cidade, o nome da nossa cidade, a vereadora Fátima Ribeiro, levado lá, Curitiba, Londrina, onde que for, sabe, são os nossos meninos e meninas daqui, levando o nosso nome da nossa cidade. Senhores vereadores, munícipe, estou vendo aqui vários amigos, amigas, né, do serviço público, pessoas que gostaria de falar o nome de cada uma delas, falar o nome de cada uma delas. São aquelas pessoas, senhores e senhores presidentes, senhores vereadores, muitas vezes, fica atrás dos bastidores, mas aquelas pessoas que estão ali, arrumando uma praça, fazendo uma limpeza de um bueiro, arrumando uma luz que está queimada, enfim, senhores, tudo, são essas pessoas do sistema público, independente, que eu falei nessa tribuna segunda-feira, independentemente, se for concursado com o comissionado, independente, todos têm as suas famílias para tratar, para cuidar. Já falei a semana passada, sabe, quero aqui dar os parabéns em especial a todos os funcionários da prefeitura. E fala aqui, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, fala aqui, a gente sabe, a gente sabe disso, e eu sempre falo, se for preciso eu falar o nome da pessoa, daquela pessoa incompetente, irresponsável, que está tratando mal, fazendo serviço errado, eu falo. Quando o vereador coloca aqui, que tinha, chama de, não vou nem falar, senhores, um punhado de coisa que ele falou aqui, eu desconcordei com ele, e desconcordo, porque eu tenho o prazer, conheço um por um dos senhores e senhoras. Sei que o vereador é um grande companheiro, sei que o vereador, talvez como o vereador Maurício falou, na hora aqui da impulsão, mas sei que conheço o vereador, é um grande companheiro, sei que ele vai subir nessa tribuna, talvez, e falar com os senhores. Tenho certeza disso, porque é um grande amigo, vereador Gilson, sei que o senhor vai falar, e talvez, momento, né, de empolgação, sei que o senhor vai, vai falar com esse, com esse pessoal aí. Então, quero falar para os senhores e senhoras, que eu estou junto com vocês, no que precisarem de mim, da minha altura, estarei junto com os senhores, né, eu preciso brigar, defender, no bom sentido, nós vamos estar junto com os senhores. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor vereador. Faz uso da palavra, vereador Gilson. Vereador Gilson, terá oito minutos para fazer uso da palavra, valeu bem. senhor presidente, nobre vereador, os nobres pares, quero saudar ao público presente, quero, quero me retratar ao nobre vereador, Elio César, na ocasião, há uma semana atrás, ele, com toda a educação de berço que ele tem, eu não cedi a oportunidade para ele, devido ao impulso que eu estava, quero também, vir nessa tribuna, porque eu não ia usar a tribuna, devido ao vereador Maurício ter colocado meu nome, mencionado meu nome, eu vim fazer questão de usar essa tribuna. Bem, é óbvio que nos órgãos públicos tem servidor prestativo, servidor trabalhadores, quer que seja comissionado, quer que seja concursado. Comissionado, eu vou dar um exemplo para vocês, Cícero de Lara, um vereador, um funcionário comissionado, que está aí, Colombo, debaixo desse sol, trabalhando para honrar seus compromissos, para honrar os órgãos públicos, os serviços de qualidade, tanto é que a Telema Coborba almeja, tanto é que a Prefeitura ainda deixa a desejar. Bem, além do que, senhoras e senhores, comissionado, tem vários, tem vários que são, de fato, trabalhadores, e tem aqueles omissos. Os trabalhadores, vocês podem ter certeza, façam em público a minha retratação para os trabalhadores, os comissionados, trabalhadores, que têm nesse telema Coborba aí, que cabe a todos, de segunda a sexta, fazendo, honrando seus compromissos, depois que batem seus cartões. Não precisa nem procurar. Quero também me retratar com relação àquele pessoal da pintura, que estão pintando faixas, estão colocando, fazendo a manutenção nas faixas necessárias. Então, tem comissionado lá, na parte da pintura, que não é eu que tenho que mostrar para vocês, é evidente que eles estão trabalhando, estão deixando um serviço, sua marca registrada, nas faixas que se faz necessário. Só que, com relação às faixas, senhor secretário, nós estamos diante de quase que 45 dias para acabar o ano, ainda estamos aguardando, aguardando não que acabe o ano, não que acabe o ano para o senhor colocar aquelas tartarugas, senhor secretário, lá no Oficrabim, lá no Cruzeiro, lá no PAN, aqui no Senai, senhor secretário. O que eu estou pedindo, naturalmente, está na vista de todos. Inclusive, secretário, não que acabe o ano, que o senhor também consiga remover, vamos fazer a expectativa, para que o senhor remova aquela, aquela, Norácio Crabim, e tenha aquela, as canaletas, obrigado, Maurício, as canaletas. Está quase acabando o ano, a Câmara, inclusive, está quase entrando em recesso. espero que não acabe o ano, que o senhor remova aquelas canaletas lá, porque, à noite, naturalmente, o pessoal vai estar com o comércio aberto, tem pessoas que, infelizmente, não é a primeira que tropeçou, vai cortar o cotovelo, vai cortar o joelho. Então, secretário, dá tempo do senhor remover aquelas canaletas. senhoras e senhores, tem serviço nos órgãos públicos que realmente se faz de extrema necessidade, com extrema urgência. Tem carros na prefeitura, hoje eu vi carro na prefeitura com amortocedor caído. Tem um motorista que trabalha aqui na Secretaria de Educação, se vocês não acreditarem em mim, que não precisa, vão lá para vocês verem a necessidade de trocar um amortocedor e aquelas vão carregando as crianças vulneráveis a uma fatalidade. Então, secretário de Educação, toma providência. O que o papel do vereador está fazendo é para o bem do coletivo, está aqui alertando uma fatalidade. É por isso que nós estamos aqui. Se vocês não perceberam, nós estamos contribuindo entre bordas, de uma forma ou outra, para alertar o gestor público das necessidades que são evidentes. Mas os afazeres são grandes. Mas aí, senhor gestor público, o senhor vê o que é prioridade. Libera o concurso, defina de uma vez por toda a reforma administrativa. Inclusive, senhoras e senhores, o ano passado, a Câmara aprovou um orçamento para esse ano letivo. Para vocês terem uma ideia, 25,2% na Secretaria de Planejamento serviu. O restante está lá omisso. Não foi usado. E estamos aí diante de um novo orçamento para o ano posterior. 25,2% a Secretaria de Planejamento usou o orçamento que a Câmara aprovou ano passado. aí, senhoras e senhores, sou eu que estou colocando os defeitos? Não, os defeitos estão aí. Abel, prazer. Só não vê quem não quer. Só não vê o simpatizante do gestor público. mas o que o vereador bem, que o que o vereador torto vem aqui colocar, é uma extrema necessidade. Aí não tem reconhecimento. Por falta de reconhecimento, é por isso que eu não coloco indicação. Porque vai para o ralo, nem para a gaveta não vai, não tem valor. Então, senhoras e senhores, desse vereador, vocês esperem, se for preciso, vim aqui e aplaudir. quem merece aplauso, se for preciso. Eu tenho a humildade suficiente para vir aqui e reconhecer se o secretário de obras realmente colocar para mim essa tartaruga aonde eu coloquei, aonde eu estou indicando. É uma necessidade. Aquele motorista imprudente passa aqui em frente a liquigás, às vezes passa 80, 90 por hora. Porque os gestores públicos não estão nem aí com aquele redutor da velocidade. Vão ali, vejam, o que eu estou colocando é realidade. Não estou aqui iludindo vocês. Não estou aqui iludindo o Telemacoborba. Estou colocando aqui uma extrema necessidade. Agora, se infelizmente em 2015 tiver tempo suficiente de colocar, quem vai pagar por isso é o contribuinte. Não sou eu. Eu, quando eu passo ali, eu reduzo a velocidade. E aquele zoom, quando eu atropelar alguém ali, aí o vereador, aí a culpa do vereador, é o que eu tinha para dizer era isso. Obrigado pela oportunidade e uma ótima semana a todos. Faz o uso para o vereador Marcos William. Vereador Marcos William, terá oito minutos para fazer o uso da palavra. Apesar de nós estarmos com um bonito sol lá fora, mas por se passar das dezoito horas, quero cumprimentar todos com uma boa noite. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora, Fátima, amigos que nos dão o prazer da sua presença aqui hoje, nessa noite, nos acompanhando. Quero dizer que sou total apoiador à valorização dos recursos humanos e também prezo pela manutenção do contínuo desenvolvimento. então, com certeza, as pessoas que colaboram para o bom andamento das coisas aqui na nossa cidade, vocês, eu estou com vocês, tenho o prazer de estar com vocês. Tenho certeza, conheço o vereador Gilson, é meu amigo, tenho certeza que foi num momento de, enfim, nervosismo, talvez, de desabafo, acabou falando algumas coisinhas que não deviam, mas não é esse o sentimento que ele tem, eu tenho plena certeza. Senhores vereadores, amigos, mais uma vez, o que me faz fazer uso dessa tribuna hoje é para falar sobre o mau cheiro, o mau cheiro na região subindo ali da ponte, subindo da fábrica, ali na estação de tratamento de fluentes da Sanepar. Realmente, talvez, tem alguns amigos que passaram por ali e, de repente, também sentiram aquele mau cheiro que vem da estação de tratamento de fluentes. De antemão, solidarizado com os moradores que residem ali próximos daquela região, também empresas que funcionam ali, querem fazer uso das minhas atribuições como vereador, fazer um requerimento, questionar a Sanepar, ver se eles estão incinerando aqueles gases, se existe incinerador de gases ali na ITE, se verdadeiramente existe, será que está em funcionamento, se sim ou não, se tem e está em funcionamento, não está dando conta do recado, porque se os senhores que aqui se fazem presença, tiverem a oportunidade de passar por ali, os senhores vão ver, descendo a PR-160, sentido a Clabin, nas proximidades ali da ponte, realmente o cheiro está insuportável. Então, eu quero interceder por aquela comunidade que ali reside e trabalha. Com certeza, vereador Maurício. Aproveitando o requerimento que o Nobre vai fazer, quando a gente desce também em sentido a São Francisco, ali na ponte, tem dia que a situação ali está lastimável. Eu também já fui lá, o pessoal me chamou, então já, se eu está fazendo esse documento nesse sentido, por favor, posso acrescentar também para que seja visto ali, descendo para São Francisco a ponte, porque ali tem dia que é muito difícil ficar. Eu imagino as pessoas que moram ali naquela proximidade, a dificuldade que é. Muito bem colocado, o vereador Maurício, ali realmente é um ponto também que precisa de uma atenção especial por parte da Sanepar. E, realmente, aquele lugar também, o cheiro é, em momentos, você tem que passar por ali e até fechar o vidro do carro, porque você já imagina que vai encontrar aquele mau cheiro. E ninguém é obrigado, nenhum dos senhores que aqui estão, que, às vezes, esporadicamente passam por aquele lugar ou por esses lugares, quem dirá as pessoas que ali residem, não é mesmo, vereador Maurício? Então, realmente, é uma questão de saúde pública, e eu, como vereador, vou estar questionando a Sanepar sobre esses pontos. Ali na ETE, se existe a incineração dos gases, que eu acredito que não exista, e ali na descenda São Francisco, acredito que seja ainda mais grave o problema, a captação do esgoto ali, o tratamento daquele esgoto, porque ali deve estar sendo jogado a céu aberto. Não quero falar bobagem, mas a gente vai apurar. inclusive, quero contar, claro, com a participação dos demais vereadores, que eu tenho certeza que vão estar encampando junto, para a gente combater, e estar ajudando, inclusive, a Sanepar a prestar um melhor trabalho, a desenvolver um trabalho de qualidade no nosso município. Então, de antemão, eu quero já dizer para aquelas pessoas que ali residem, que moram ali naquela redondeza, que eles não estão sendo esquecidos, que a gente vai estar batalhando por eles. Mais uma vez, agradeço a Deus por essa oportunidade, cumprimento mais uma vez o funcionário público, o comissionado, os cargos de confiança, que tem seus méritos para estar ali, conheço vários deles, são pessoas competentes, que tem procurado, dentro da sua limitação, fazer o máximo que eles podem, e os concursados também, que Deus abençoe eles, que eles também consigam desempenhar um bom trabalho, são pessoas de extrema importância para o bom andamento da coisa pública. Você é do uma parte, ou não? Com certeza, vereador Fubá. Bem colocado, o vereador, quero estar somando junto com o vereador, o vereador Maurício falou daquele cheiro que tem ali na ponte mesmo, aquele cheiro, tem dia, que está insuportável. quero também aproveitar o seu tempo, já está meio no final mesmo, o vereador, e fazer um agradecimento ao gerente da Senepar, seu Juarez, e a todos os funcionários, que a gente teve um caso essa semana no bairro da Macopa, a gente ligou para ele, imediatamente ele foi lá e resolveu a situação dos moradores ali, que estava bem delicada, sabe, uma rede de esgoto que estava estourando em dois, três lugares ali, liguei ao Juarez e na mesma hora ele foi lá e resolveu o problema daqueles moradores ali. Então, obrigado, vereador Marcos Willian. Obrigado, Fubá. Como o vereador colocou, o Juarez, o Jurandir e a equipe da Senepar são amigos nossos. Então, eu tenho certeza que, chegando a essa reivindicação a eles, pela nossa comunidade, eu tenho certeza, vereador Fubá, o senhor conhece eles também, são pessoas como nós, que queremos, que querem fazer o bem ao seu próximo, são pessoas que se preocupam com as pessoas também. Então, eu tenho a certeza que eles vão estar fazendo o que puder e o que a lei também exige que seja feito. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Portanto, não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, e também, final do horário do pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria inscrita para a ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em primeiro turno. emenda de número 035 barra 2014. Portanto, coloco em discussão a emenda de número 035 barra 2014. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, nobre filiador. Só para colocar, senhor presidente, essas duas emendas, a emenda de número 035 e 036, gostaria, no nome da comissão, explicar onde está sendo feitas as mudanças. Na realidade, ela é uma emenda que vem, foi um erro formal e não material no projeto. Então, é uma correção de redação. Mas, se nós deixássemos o projeto como está, poderia dar um problema jurídico futuro muito grande, inclusive para o executivo. Então, está aqui, nós fizemos um estudo criterioso dessa lei e nós pegamos algumas falhas no sentido de redação que, infelizmente, está sendo comum as leis vir. Se você ver, semana passada, nós já fizemos uma emenda de redação. Então, infelizmente, enquanto existir o copiar-colar, nós ainda vamos ter muitos problemas. Então, fica aí um alerta para que nós começamos a fazer as correções corretas. Também, outra coisa que eu gostaria de colocar, se a nossa comissão fosse devolver o projeto para o executivo, uma burocracia muito grande. Nós tínhamos que fazer ofício para a presidência, a presidência tinha que mandar para o prefeito, o prefeito tinha que mandar para o setor e fazer a via inversa. Então, nós vemos que, provavelmente, nós íamos ficar aqui até o mês de dezembro, simplesmente por causa de uma correção. Então, estamos usando a prerrogativa desta casa e procurando ajudar, melhorar no que é possível. Tanto que esse projeto é um projeto de crédito adicional de R$ 253 mil, que era para a implantação das câmaras de segurança. E também, pagamento de parte do caminhão adquirido pelo consórcio com o sistema de pintura e sinalização de vias. Então, nós vemos que é importantíssimo. Então, a primeira emenda que nós fizemos foi no artigo no segundo, no artigo segundo, onde, na descrição, no número 02-014, no projeto, ele está como gabinete da Secretaria-Geral e, na realidade, é divisão municipal de segurança pública e trânsito. Então, nós estamos corrigindo desta maneira. Também, a segunda emenda, a de 36, que nós estamos fazendo no artigo terceiro, a lei municipal que eles citam, eles colocam como a lei 2023 de 2014. Na realidade, é a lei 2024 de 2014. Então, nós estamos corrigindo o número da lei. De repente, parece uma coisa tão simples, mas ocasiona um problema jurídico lá na frente e contábil muito grande. Então, nós fizemos essas duas emendas para melhorar o projeto para que ele seja mais rápido e hábil para que tenhamos logo as câmaras de segurança e que também tenhamos as faixas de segurança no nosso município. Então, essa emenda foi feita pela Comissão de Economia, o vereador Marcos Willian, o vereador Miltinho e eu que fizemos essas emendas. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. aprovado, então, a emenda de número 35, barra 2014, em turno único. Emenda de número 036, barra 2014. Está em discussão o projeto de lei 036, barra 2014, em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários a matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado, portanto, a emenda de número 036, barra 2014, em turno único. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei de número 075, barra 2014. Portanto, em discussão o projeto de lei 075, barra 2014. Em discussão, não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Não há mais matéria inscrita, senhor presidente. Como não há mais matéria inscrita, não há do dia, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Faz uso da palavra, vereador Carlão. Solicito que o vereador Maurício assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, caros munícipes aqui presentes, funcionários públicos, hoje, nos dando prazer numa maioria maior, acompanhando mais um trabalho desta casa. O que me traz a essa tribuna é aquilo que já foi falado pelo vereador que me antecedeu, um deles, com relação ao passamento de um grande amigo. Como é de conhecimento dos senhores, no último sábado, Deus levou um grande amigo, uma grande pessoa, um cidadão, de Telemaco Borba, pessoa que tinha um carinho muito grande no seu trato com os seus semelhantes. Eu estou falando do Carlos Teodoro. Fiz questão de trazer essa informação e utilizar da palavra, porque não poderia passar em branco, prestar a ele uma homenagem. Pela pessoa que era, pelo amigo que era, pela pessoa religiosa que era e pelo ser humano que, acima de tudo, valorizava o ser humano. Como já foi solicitado, estamos enviando nesta semana as condolências aos familiares. infelizmente, infelizmente, no momento desse nós não temos muito o que falar. Dizer para a família que Deus resolveu levá-lo para o seu lado é difícil. mesmo entendendo tal situação, quando perdemos um amigo, quando perdemos uma amiga, mesmo que não seja no nosso convívio, ou seja, parentes sanguíneos, é muito dolorido, porque convivemos, como aqui convivemos com várias pessoas que aqui estão e, de repente, chegou aquele momento em que Deus diz você está na hora. E é ele que nós devemos respeitar. Mas, infelizmente, fica as nossas condolências a toda a família que convivia com ele no dia a dia. Ao Carlos Teodoro, família da sua esposa, família ligado a ele diretamente, as nossas condolências em nome de toda essa casa, já que vamos oficializar no decorrer da semana. Por outro lado, eu quero também dar ciência aos nobres vereadores e à nobre vereadora presente, já que a vereadora Sérgio, por motivos particulares, está em Curitiba, já citado aqui pela leitura da nossa secretária. Nesse ano de 2014, esta casa passou para a Prefeitura Municipal de um fundo que temos de uma aplicação 410 mil reais, totalizando praticamente quase que 30 e tantos mil reais por mês. Essa aplicação, ela entra num fundo, ou seja, numa conta livre da Prefeitura Municipal e o Prefeito destina o dinheiro dentro das atividades da Prefeitura. Eu fiz questão de trazer, talvez na semana que vem, eu traga mais detalhadamente, quanto foi janeiro, fevereiro, março, até a presente data, como também o ano passado que nós depositamos de aplicação deste fundo ao município. E a semana passada, eu citava aqui a questão da nossa Vila Rural, com a de conhecimento de todos, desde o ano passado, é uma luta, é uma, realmente, daqueles moradores com a falta d'água, e não é por falta de chuva, não, é problemas decorrentes técnicos dentro da nossa Vila Rural. E eu citava naquela oportunidade que, o ano passado, nós convidamos, marcamos uma reunião com os senhores vereadores aqui presentes e também com o representante do Executivo Municipal, e aqui esteve naquela oportunidade o procurador jurídico, o senhor André Batesati, também presente à reunião, a convite, o representante da Associação de Moradores daquela localidade de São Antônio, e o representante da Imater, que tem uma grande ligação com toda aquela população da Vila Rural. E eu friso mais uma vez, em nome dessa casa, em nome daqueles vereadores que lá estavam participando dessa reunião, nós deixamos muito bem claro ao procurador naquela oportunidade que o município, ou seja, a Câmara Municipal, através de nós vereadores, poderíamos repassar um valor como fizemos logo lá na frente de um valor de um milhão e trinta, parte para que pudesse ser resolvido com relação ao posto artesiano. Para tanto, eu encaminhei hoje um ofício ao senhor prefeito municipal, a qual dou ciência aos senhores, também aos senhores vereadores, porque já é uma coisa pré-determinada aqui dentro, não é uma postura do senhor presidente, sim de todos nós vereadores, que queremos ver aquela situação que seja resolvida. O ofício de número 057-2014, Terembuco Bóra para 16 de novembro de 2014. Senhor prefeito, sirvo-me do presente para sugerir que os rendimentos de aplicações financeiras mantidas pela Câmara Municipal, correspondente ao mês de novembro, e que devem ser repassados ao Executivo Municipal através de guia de recolhimento até o, em data de 10 de 12 de 2014, seja destinados à construção do poço artesinano na Vila Rural. Salienta-se que tais rendimentos totalizam um total de R$ 45 mil mensais. Sendo assim, pode-se perceber que são suficientes para realizar a referida construção. No que se refere ao assunto, importante registrar que, em reunião realizada em 2013, em que estavam presentes o ex-presidente da Associação da Vila Rural, o senhor Antônio, o representante da Imater, o senhor Carlos Alberto Merifilho, o representante do Executivo, o senhor André Batesati, e alguns vereadores, foi sugerido a possibilidade de se realizar a construção supracitada com recursos repassados pela Câmara. Cabe destacar que não foi encaminhado a resposta a esta Casa com relação à sugestão realizada até a data atual. A situação problemática dos moradores da localidade perdura. Sendo o que se apresenta para o momento, aguardo uma resposta nesta com relação à solicitação realizada e aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Ramos, presidente, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Ipso, muito digno prefeito, nesta. Protocolamos no gabinete do senhor prefeito nesse dia 17 do 11, recebido por Júlio Carlabuz, oficial de gabinete. E nós aguardamos agora pelo menos uma resposta do Executivo, já que eu acredito que não só nós, vereadores, mas também o Executivo queira resolver o problema de uma centena de moradores que estão hoje vivendo na Vila Rural. Eu espero que essa situação possa ser resolvida, já que esse dinheiro entra num fundo, ou seja, entra numa conta livre a qual o senhor prefeito municipal poderá também aplicá-lo. E, por outro lado, como eu disse, soma-se neste período até o mês de outubro, quando passamos R$ 45 mil, foi o último repasse no dia 10 de outubro, totaliza R$ 410 mil que a prefeitura vem recebendo desta casa para poder aplicar em recursos, ou seja, esses recursos em várias obras aqui do município. Basta também, senhores vereadores, como foi muito discutido, a questão das cirurgias eletivas, está aí o recurso também, como foi feito no ano passado, esta casa tem muito contribuído. Era o que eu tinha, então, no momento, e na próxima semana nós estaremos mais detalhados os valores que nós repassamos, então, desde janeiro de 2013 até outubro de 2014. A todos, muito obrigado e os nossos agradecimentos. Então, vereador Carlos, que retorne o seu lugar. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Portanto, ao fim de mais uma sessão nesta casa, nós queremos agradecer a presença dos senhores funcionários públicos, também funcionários desta casa, lideranças comunitárias que, a cada sessão, seja ordinária ou extraordinária, nos dão o prazer da sua presença. É importante que cada um dos senhores acompanhe o trabalho de cada um de nós, para tomar conhecimento daquilo que é dito, daquilo que é falado, tomando conhecimento das veracidades que vêm acontecendo no nosso município. Às vezes, um pouquinho inflamado, como já foi citado aqui pelos vereadores que antecederam, mas uma coisa é certa, o objetivo, só tem um aqui, é buscar o melhor para o Telemocoborba. eu posso responder por essa casa na qualidade de presidente. Esta casa está fazendo isso. Portanto, muito obrigado a todos os senhores, muito obrigado às senhoras, que nos dão o prazer. É muito importante a colaboração de cada um e nos acompanhar realmente aquilo que vem acontecendo. Portanto, nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores, autoridades e munícipes aqui presentes. Convoco para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 24 de novembro de 2014, às 17 horas e 30 minutos, no plenário desta casa. Ao encerrar, também acrescento de que nós teremos uma reunião antes da reunião ordinária da próxima segunda-feira, marcada para 16 horas. Então, todos estão convidados na segunda-feira para tratarmos aí de algumas emendas do PPA. A todos, boa noite, muito obrigado. E foi hoje, não. Obrigado.